Pois é, Lóris, isso que a gente vai saber agora com a delegada Cássia Sertão, mas em relação à esposa desse egressor, para a delegada ela contou uma história completamente diferente. Ela colocou ela como o problema da situação, que é ela que apronta, que é ela que vai para cima, que é ela que bate. Típico de uma pessoa que está sendo ameaçada, né doutora? Boa tarde para você. Boa tarde. Sim, toda a família relata que ela já vinha sofrendo agressão há um longo tempo e que ela sempre deu algumas agressões, sempre protegeu o agressor. Agora, mesmo a mãe agredida, ela fala que ela que tinha iniciado as agressões, o expulsado de casa, que ele já estava indo embora de casa quando a mãe chegou. Doutora, o que é que se sabe desse rapaz até agora? Conhecemos o perfil psicológico dele, sabemos que é uma pessoa extremamente machista, opressora. Ele já havia afastado a vítima da família, dos amigos, até mesmo do emprego dela. anterior, e é uma pessoa extremamente violenta. Ele, além de agredi-la, ameaçava a vítima para que ela não denunciasse. E onde ele está? As pessoas falam que ele está próximo à família, está rondando as casas, a polícia está atrás dele? Ele foi notificado que ele encontra-se rondando, tentando uma aproximação, até porque, certamente, ele confia que a vítima está protegendo, né? Ele acha que, infelizmente, ele tem o poder de manipulação sobre essa vítima. E ainda, a polícia não conseguiu localizá-los, localizá-los, mas esse é o intuito, localizá-los para o vítima. A gente falou agora há pouco uma cunhada desse agressor e ela está com medo, porque, segundo ela, já passou o tempo do flagrante. E agora, como fica? Ele vai ser ouvido e liberado? Sim, não cabe mais a prisão em flagrante, não existe uma dada de prisão contra ele ainda. Inicialmente, nós apuramos que ele agrediu a mãe. Se ficar comprovado que ele continua agredindo, se ficar comprovado que ele tem, sim, procurado a família para ameaçar, ameaçar testemunhas que prejudicam as investigações, nós podemos, sim, representar pela prisão preventiva dele. É, Oloares, é uma situação tão complicada, né? Aqui, a gente não vai mostrar, mas a filhinha desse agressor está aqui na delegacia, as cunhadas, uma tia. Todo mundo aqui, Oloares, todo mundo chateado com o que aconteceu, a dona Elissone é bastante machucada, com dificuldade para comer. É uma situação, assim, que a gente não queria nem saber da existência, né? Jaqueline, eu queria que você pedisse para a delegada explicar, gente. Não vamos fazer julgamento da esposa, da companheira desse agressor, porque a mesma história, né? Quando a vítima fica muito tempo com o sequestrador, ela começa a achar que o sequestrador é um amigo dela, está fazendo o bem para ela. Quando a vítima começa a conviver tanto com o agressor, ela começa a achar que o agressor tem razão. Eu queria que a delegada explicasse, né, Jaqueline, é comum isso, a vítima, apesar de estar apanhando, apesar de estar sendo agredida, ela continua, às vezes, até protegendo o agressor, né? É como se fosse uma síndrome de Estocolmo, né? A vítima defendendo o agressor. Esse é um perfil bastante comum aqui na delegacia? Em violência doméstica, há sempre um envolvimento emocional com o agressor. Às vezes, a vítima tem uma dependência emocional. Então, é, sim, muito mais complexo o crime de violência doméstica, quando se trata de pessoas que escolheram a outra para viver junto, para se amar. Então, não é um Estocolmo porque o sentimento já existe, já antecede a agressão. Mas também há a manipulação psicológica. Esses agressores, eles têm o poder extremo de diminuir a autoestima da vítima através de xingamentos, da opressão psicológica. E ela vai se fragilizando e evita, sim, a denúncia através da opressão psicológica e das ameaças também. Fica a mensagem para você, mulher que está sendo agredida aí de alguma forma, seja pelo esposo, filho ou quem quer que seja. Porque, olha só, a imprensa está do lado da dona Elissônia, a polícia, a delegada. Está todo mundo ouvindo, tratando essa mulher com muito carinho e muita atenção. Então, a sua história não vai ser diferente. Denuncie, enquanto você tem vida, enquanto você pode. Porque se algo pior acontecer, já era, né, Luarice? Obrigado.